Brasil, meu Brasil brasileiro Ô Brasil, samba que dá bambulear e faz gingar Ô Brasil, tu, meu amor, terra de nosso senhor Ô Brasil, Brasil, esse coqueiro que dá coco Oi, onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Esse Brasil, meu vitrigueiro É o meu Brasil brasileiro Tela de samba e pandeiro Pra mim, Brasil, Brasil Welcome to Rio de Janeiro O Brasil, meu vitrigueiro O Brasil, meu vitrigueiro O Brasil, meu vitrigueiro